E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa. Eu que tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, por quê? Hoje eu tô aqui em casa e, mano, minha mãe veio me visitar, graças a Deus. Mano, eu tava com muita saudade da minha mãe e minha mãe não aguentou. Veio longe, pegou e falou, mano, Mike vai morrer lá sozinho, porque a casa do Mike tá uma zona. Ela veio aqui na virada do ano, sabe? E a casa, mano, tava uma bagunça. E mãe, cês sabem o jeito que é, né? Mãe não aguentam ver isso aí não, mano. Mãe quer ajudar o filho de qualquer jeito. E hoje, minha mãe veio aqui, então o dia tá bem legal, mano. Tô com a minha família aqui em casa e tal. Só que eu tenho que fazer algumas coisas. É, realmente, a gente não escapa dessas coisas que a gente tem que fazer. Então, eu tenho que levar minha Tudei pra arrumar e tenho que dar um trato na XJ também, porque a XJ tá bem sujinha. Pra vocês terem ideia da situação que tá o meu quarto. Ó o meu quarto do jeito que tá, gente. Tá uma zona, tá uma zona, tá feio, cê acredita? Mas a gente vai dar uma geral nisso aqui e vai ficar tudo zero. Ó, pra vocês terem uma ideia, a piscina tava horrível. E hoje, o piscineiro passou por aqui. Olha ali que tá a piscina, galera. Olha ali que tá brilhando o negócio. Cê acredita, mano? Cê acredita? E ali, né? Tá ali o nosso xodózinho. Aqui é o nosso escorregador. O nosso xodózinho. Vou até subir ali em cima só pra não tirar uma pira. Não tô fazendo nada mesmo. Ai, meu Deus do céu. Como que a gente sobe aqui, gente? Vou subir. Cê acha que eu vou subir com ela na mão? Mas nem, rapaz. Ufa, cheguei aqui em cima. Mas enfim, eu tenho que levar... É chover? É chover? Tô falando que é chover toda hora chove, mano. Não aguento mais. Mas enfim, eu tenho que levar a Today pra arrumar. O pneu da Today tá furado. Já tem alguns dias. Eu não tô andando de Today por causa disso. Eu tô andando só com a XJ. Só que a XJ, às vezes, pra você fazer um correzinho, um outro ali, é melhor de Today. Eu não tenho essa discriminação com a Today. Não sou igual às interesseiras, né? Que não anda de Today. Por isso, vamos arrumar a Today. Vamos arrumar o pneu dela pra gente fazer o nosso corre do dia a dia. Olha a selfie! É, galera. Ultimamente, eu ando meio feliz assim, sabe? Então as coisas andam bem divertidas assim. Meu senso de humor anda melhor. Anda melhor. Graças a Deus, anda melhor. Mas enfim, vamos lá arrumar a Today, então. Eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Que pra quem quiser comprar uma camiseta dessa ou uma blusa do canal, você vai aqui, ó, no primeiro link da descrição que você vai garantir a sua. E tá enviando pra todo lugar do Brasil. Todo lugar do Brasil vai a camiseta, todo lugar do Brasil vai a blusa. E também não esquece de deixar aquele like monstro no vídeo que você nos ajuda muito. Vamos descer daqui antes que começa a chover. Vamos arrumar esse pneu que vai começar a chover e daí não vai dar pra fazer mais nada, né? Bora. Ai, meu Deus. E agora pra descer, mano? Mano, é alto aqui de cima. Vocês acham que não é, mas é alto. Tá ali a sacada, mano. Dá até pra pular da sacada aqui. Mas eu não vou fazer isso aí, não. Vocês querem que eu faça, não adianta nem comentar, que eu não vou pro lado da sacada pro escorregador. Bom, vamos descer daqui então, né? Que a gente tem coisa pra fazer. Ai, 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 ai. Gordo é foda. Ó a situação que tá o pneu, meu Deus. Tá murchinho. Mas o pneu é duro, parece que não tá tão furado, mas tá furado no último. Não vai ter jeito, vai ter que levar lá na borracharia. Ai, galera. Eu deixo moto mais, cara. Mas não presta, não. Eu já tô morrendo. Vamos fazer uma caminhada, né? Mike, você não fala que tá gordo. É verdade. Se você não tá gordo, toma sua parte e empurra essa moto. Vai morrer. Eu vou dar uma partida nela, mano. Eu vou sentado no tanque. Vou cortar o pneu. Dane-se, eu compro outro pneu. Eu vou empurrar até lá na frente, nada, mano. Ai, ai, ai. Calma, Tudê. Calma. Calma. Fé no pai. Fé no pai, Tudê. Fé no pai. Ai. Foi, Tudê. O microfone deve estar estralando tudo. Deve estar aquele negócio... Bom, né, galera. Fazer o quê, né, mano? Não consegue chegar até do outro lado, lá empurrando. O negócio é longe. É longe. Tô empurrando faz quilômetros. Ai, chega. Chega de empurrar essa moto, tadinha. Acho que no máximo pode acontecer cortar a câmera de ar. Mas isso aí corta já de qualquer jeito. Toda vez você se ferra. Tantas vezes. Já falei, não vou empurrar a moto. E eu vou empurrando a moto pra não cortar a câmera de ar. Cortou a câmera de ar. Eu me ferrei do mesmo jeito. Então eu vou sentado aqui no tanque. Vamos acelerar. Fazer o quê? Fé no pai, aqui na borracharia. Aí chega. Agora não aguenta nada. Mas é Tudê. Aguenta, né, Tudê. Porque você é zica. Você é foda, Tudê. Foda demais. Chega ali. E a borracharia tá fechada. Você acredita? Já pensou? Tá aberta. Ufa. Cheguei. Vamos arrumar esse pneu. E já eu volto. Mano, do céu. Tá chovendo. Tudê tá zero de novo. Ufa, moleque. É a Tudê mais chave do Brasil, né, irmão? Já viu os tiros de Tudê, rapaziada? É tudo nosso. Vai, Curitia. Que é Tudê. Eu vou parar de gravar. Porque o áudio deve estar... Porque a gente já tá em casa. A buzina da Tudê é a mais louca. E as XJs interesseira não vai abandonar. Cheguei. Cheguei berrando, balançando a bosta toda. E essa moto berra que não maledoa. E eu amo essa moto aqui. Você também. Que merda, hein? Cheguei aqui em casa. E o bando... O negócio aqui já tá diferente, hein? Tá diferente. Tá limpando a casa pra mim? Tá deixando a casa do seu filho limpa? Eu tô deixando, né? Você não gosta de ver a casa do seu filho suja? Tem até bicho nessa casa. Bicho? Aham. Tem assombração aqui. É, e muita. Essas portas batendo, pelo amor de Deus. Faz tempo que você não aparece aqui, né? A última vez que você já rebaixou o seu carro. Rebaixar o seu carro de novo. É, espero que você não apronta outra pior, mãe. Que você quer que era o bomba. Por quê? Você até fogo na casa já colocou. Mentira? Mentira. Eu já fiz isso? Quando eu era criança, jamais. Teve uma vez que eu peguei e fui colocar fogo na caixa de bombom. E acabei colocando fogo na mesa da minha mãe. Ela lembra disso até hoje, mas eu não botei fogo na casa. Bom, agora, mano, começou a chover e eu vou ter que esperar a chuva passar. Eu ia lavar a XJ, só que com chuva não vai dar certo. Vamos esperar a chuva passar, não é mesmo? Duas horas depois. Bom, na chuva deu uma passada. E agora o jeito vai ser lavar a moto, né, mano? Porque a moto tá imunda. Olha a situação que tá, a motoca, gente. Mano, tá muito suja. E chegou a hora de dar um trago. Afinal, a XJ também é filha de Deus, então vamos lavar ela. Vamos deixar ela no brilho. Chega de enrolação e vamos meter a mão na massa aqui, porque senão a gente não vai terminar isso aqui hoje, não é verdade? Mano, prontinho. Deu trabalho aqui pra lavar a moto, rodeia ela inteira e tal com a buchinha. E até que não demorou tanto. Só que agora tem uma parte bem complicada, que é a parte de secar. Mas a gente tem um paninho aqui, ó. Top já pra isso. Então vamos terminar aqui a moto, vamos secar ela. Seca, 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 pia seca. Vai, fica bonitinha, linda. Em 2018, as interesseiras não aguentam, né, XJ? As interesseiras não aguentam. Bom, galera, prontinho. Terminamos nossa moto, tá? Top. Ficou top, ficou limpinha. Não tem como secar mais que aquilo, porque o pano já tá meio úmido, sabe? Vamos colocar ali no pano aquele pra lavar. E, mano, precisava muito polir ela também, né? Eu ia levar ela num lava-rápido, que é especializado em lavagem a seco. Pessoal da lavagem a seco, eles fazem uma lavagem bem top, assim, sabe? Que fica um negócio, mano, a moto fica, tipo, cheirando nova de novo. E, bom, galera, aconteceu um negócio aqui em casa, muito sinistro, sabe? Que eu tava querendo compartilhar com vocês. Não sei se, tipo, se eu deveria mostrar isso e tal. Até porque, talvez, vocês podem ficar bravos comigo, porque eu não mostrei o que que aconteceu, sabe? No decorrer disso, aconteceu um negócio, assim, muito bizarro. Foi que a gente fez uma festa aqui em casa um dia, sabe? Só que, tipo, acabou tendo umas bebidas, né, galera? E eu acabei não filmando, né? Porque eu procuro, tipo, não dar isso como exemplo e tal, quando eu festo com meus amigos, bebo. Eu acabo deixando meio em off, sabe? E, galera, mano, vem cá pra vocês verem. O que que eu encontrei aqui? O que que eu encontrei aqui? Vocês vão ver que não tem nada a ver com Letícia, não tem nada a ver com a Thay, não tem nada a ver com a minha mãe, não tem nada a ver com a minha tia, não tem nada a ver com ninguém. Olha isso aqui. Vem no hoverboard ainda. Olha o que que eu encontrei aqui, galera. Olha o tamanho disso, mano. Galera, a interesseira deixou um biquíni aqui, veio a interesseira em casa e deixou o biquíni, mano. Isso não é normal, sabe por quê? Ó, ó, mano, mano, para, para, olha o tamanho, né? E o pior é que, mano, não sei como você que coube nela, né? Eu acho que eu já tô meio lembrado quem que é, sabe? Mas, enfim, a gente fez uma festa aqui um dia e teve uma menina aí que pegou e entrou na piscina, sabe? Eu acho que talvez vocês podem até conhecer, mas eu acho que é melhor não dar detalhes, não expor a pessoa, né, mano? Eu sei que, galera, mano, a interesseira pegou e deixou o biquíni aqui em casa. Eu encontrei o biquíni da interesseira aqui do nada. E daí eu fui pensando, pensando, falei, mano, da onde que surgiu esse biquíni? E quando eu fui ver, era do interesseira. Isso mesmo, produção, do interesseira. Você já viu isso, gente? Meu Deus do céu. Porque a gente acabou fazendo a festa e a interesseira pulou lá de cima. Pulou da sacada. Ela pulou primeiro que todo mundo, mano. A interesseira era doida, tio. Doida, doida, doida. E acabou deixando o biquíni aqui em casa, mano. Eu não entendi nada. Bom, negócio meio bizarro, né, mano? Meio sinistro. Mas o que eu queria mesmo era compartilhar com vocês esse biquíni que a gente encontrou aqui. Comenta aqui abaixo o que é que dá pra gente fazer com esse biquíni, que nós dá um jeito no biquíni. Vocês estão ligados que nós é louco da cabeça? Nós faz de tudo aqui, tio. Aqui o bagulho é doido, mano. Tem desde a XJ até o super escorregador gigante. O negócio aqui é louco. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um dia bacana. Passei aqui com a minha mãe, com o meu pai. Lavei a moto, levei a Tudei pra arrumar e ainda encontramos o biquíni de uma interesseira. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa o like aqui, beleza? Vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.